salve salve galerinha do youtube eu aqui mais uma vez com o vídeo todo bobeiro em casa resolvi dar uma passeada ao dia vou pescar aonde barra de carpina e fazer uma pescada aqui na barra de carpina vou pegar uma pintada aí pra vocês verem e passar o dia distrair aqui o cocão e fazer coisas que a gente gosta que é sempre importante não é verdade vou posicionar minha câmera aqui nessa posiçãozinha pra ficar legal acho que aí ficou bom então vamos lá minha varinha de pesca acho que vou ficar com ele na mão vamos lá pega um pintado aí pra mostrar pra vocês o dia tá quente estamos tentando já estão investindo ali não estão investindo no meu ozol peguei ó ó ó ó ó não sei se vocês estão vendo aí o garotão ó isso foi sim bora o garoto então é isso aí é pra se divertir não sei se tem pra filmar aí ele tentando fugir e fugiu mas vai ter mais vamos tentando é isso depois que ele fugiu parece que ele foi avisar os outros pega não pega não que dá errado estamos tentando e aí se sai um totalmente fora da água pra vocês ver são pequeno agora são gostoso de pegar porque ele é bem brigador ele é encrenqueiro vamos dizer assim vamos e aí e aí e aí e aí e aí tem um já tentando pegar mais ouro e aí e aí e aí é um deles, ah! ele fica todo acerando acerando, acerando ó, vou fumar dá um toque na bola e balei o que ele faz ó e aí e aí Não quis fugir não, mas ele tá lá. Olha. Tá pegado. Olha. 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 Fugiu. Desse jeito, eu não vou conseguir tirar um pra vocês verem. Mas é isso aí. O próximo eu não vou... Eu não vou... O próximo eu não vou deixar ele fugir não. Porque é pra mostrar a vocês. E finalizar o vídeo. Pra ficar um vídeo curto, não ficar um vídeo longo. Fugiu dois. Dei moleza pra eles. No próximo eu não vou vacilar não. Ele vai sair. Aí vocês vão ver o pintado. Só pequeno. Mas são legais de pegar. Tem uns senhores ali pescando de rede. Lá no cantinho. Estão pescando de rede. Eu gosto de pescar de anzol. É de anzol que eu vou pescar. Paisagem. Só o finzinho da barragem. A parte maior fica lá pra baixo. Isso é em algum braço dela. Acabei ficando aqui hoje. Também eu não conheço tanto aqui, né? Eu vim de penetra. Os dois safados que fugiram, rapaz. Parece que eles foram avisar os outros. Agora não tá beliscando mais nada não. Parou. Tá começando a dar algum sinal na minha boia. Tá começando a ter algum sinal por ali. Tchau. 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 Isso aí, agora estou com o parceiro de pesca, está com o meu outro equipamento ali, agora vai dar certo, antes dos 10 minutos aí sai um pintado para mostrar a vocês, para o vídeo não ficar tão longo, eu já estou achando que ele está ficando longo, mas pescaria assim mesmo, um dia da pesca, outro do pescador. Tchau. 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 Voltou a beliscar, está vendo? Vamos ver se eu consigo tirar isso da água para vocês verem. Olha, 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 olha. Sapada aqui, olha. Seu donador do pintado. Quando ele der volta para a água, garotinho para a água. Deixa eu soltar ele aqui do anzol. Vou soltar o garotão do anzol. Seu safado. Aqui, olha. Quer fugir antes de eu liberar ele. Esse aqui, olha. Pequeninho, a cor do garoto. É bonito. É que se é pequeno, não dá para mostrar. Ele tem umas garras meio violenta também. Eita, fugiu. Fugiu não, está aqui ainda. Então é isso aí, moçada. Vou liberar esse garotão para vocês. Veio o bichinho embora. Vou mandar ele embora. Aqui, olha. Foi. Então é isso aí. O vídeo foi esse. Um vídeo um pouco demorado, um dos maiores que eu já fiz. Então vou lá. Vou curtir a pescaria. Vocês fiquem com Deus. Deixa o like, comenta, compartilha. Que isso fortalece o canal. Fiquem com Deus.